O Santos abre venda de ingressos para o jogo contra o Havaí no sábado em Barueri, essas e outras após a nossa vinheta. Nos momentos que antecedem uma grande partida, por mais que o momento seja repleto de dúvidas, é chegada a hora de confiar, de seguir a sua intuição. Mesmo que a cada minuto a emoção só aumente, o coração fique cada vez mais acelerado. Porque pode apostar, essa sensação só vai acabar quando for a hora de comemorar o saque. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix. PagBet, acertou, tá pago. Fala galera, Santástica, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde nesta segunda-feira. Boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Wanderlei Correa, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui para falar de Santos, porque aqui se fala de Santos. PagBet.com acertou, tá pago, já fez a sua aposta hoje. Tem jogo de campeonato brasileiro, tem outros jogos aí também. Clica lá na primeira mensagem desse vídeo, cria sua conta e faça sua aposta. Aposte com moderação e fiquem atentos aí nos jogos e nos resultados. Dependendo do palpite que você apostar ali, você pode faturar uma graninha extra. Falar de futebol, torcer para o seu time ou para o time adversário e ganhar uma graninha é bem melhor. PagBet.com acertou, tá pago. O negócio é o seguinte, o Santos vai jogar sábado contra a equipe do Havaí, lá na Vila, em Barueri. O jogo será em Barueri, na Arena Barueri. E começou já, já está venda, já abriu a venda de ingressos para os sócios. Então quem é sócio, de acordo com o seu rating aí, já pode fazer a compra do seu ingresso para o jogo contra a equipe do Havaí. Que até esses dias era treinada pelo Lisca, mas agora já tem outro treinador. Enfim, jogo que o Santos precisa lotar a casa, ganhar dinheiro, finalzinho de campeonato. E pelo menos ver se defende um no finalzinho. E oportunidade de quem está em São Paulo, quem está na região interior aqui, vir até Barueri para assistir esse jogo do Santos contra a equipe do Havaí. O jogo vai ser às 16h30. Portanto, entra lá no sociorei.com, já adquira o seu ingresso aí, você que é sócio. A partir de amanhã, já estará liberado para não os sócios e também torcedores do Havaí, a venda de ingressos para esta partida. Antes disso, o Santos vai jogar contra a equipe do Atlético Goianiense, né? E terá a volta de Bauerman e Maicon na zaga. Portanto, o Santos vai com a zaga titular, não terá um meio campo titular, Rodrigo Fernandes está fora. Mas terá a zaga titular, Maicon e Bauerman estão à disposição aí do técnico Orlando Ribeiro para esta partida contra o Atlético Goianiense. Problemas é no meio campo, né? O que eu já falei, o Rodrigo Fernandes está fora de pitbull e o Santos deve improvisar aí, deve alterar. Na verdade, pode entrar Camacho, o Camacho é titular, pode entrar aí o Carlos Sancho, pode entrar o Luan, pode entrar o Zanocelo. Vai depender aí do que o Orlando vai armar. O Ed Carlos também está fora, porque sentiu uma contusão no ombro e talvez não volte mais nesta temporada. Então, problemas aí para o Santos também nesse jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. O Santos precisa pontuar, precisa vencer fora de casa para melhorar a sua classificação no Campeonato Brasileiro. Até agora, o Santos ainda é o 12º colocado, mas isso pode mudar. Depende muito do Santos, precisa pontuar, principalmente pontuar fora de casa de acordo aí nessa partida contra o Atlético Goianiense. Atlético que vem de uma derrota contra o São Paulo, vendeu o cara essa derrota. E com certeza vai com tudo para cima do Santos nesse jogo da quarta-feira lá na cidade de Goiânia. O jogo vai ser lá na série. Então, Santos que tome muito cuidado e vá para vencer. Uma outra coisa que está movimentando os bastidores santistas nessa semana, no início dessa semana, é a votação das alterações estatutárias que vão acontecer na sexta-feira. Então, tivemos na semana passada a divulgação disso aí. Eu coloquei isso também no canal Aqui Se Fala de Santos. Tem lá todas as alterações, alterações importantíssimas. Quem não assistiu o vídeo que eu gravei ontem, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você assistir. Finalzinho desse vídeo aqui, você vê o vídeo que eu falei ontem sobre essas alterações. Alterações importantes sobre a questão de responsabilidade dos próximos presidentes, alteração de sócio, o sócio que vai poder votar só depois de três anos. Isso porque eles estão reduzindo isso aí, o valor do sócio-rei. É uma proposta que será apresentada depois pelo Santos Futebol Clube. Tem alterações que vão impactar na questão das embaixadas, que hoje você, para ter uma embaixada na sua cidade, você tem que ter pelo menos 100 sócios. Isso está dificultando demais a formação de novas embaixadas, que são de suma importância para o clube. Com a alteração estatutária, essa embaixada poderá ser criada com 25 sócios. Então, isso é interessante também. E a questão da SAF, do Santos poderá ser SAF ou não. O Santos tem que mexer no estatuto para que isso seja aprovado. Uma vez sendo aprovado isso no estatuto, o sócio dando ok, aí sim o Santos estará apto a receber propostas. Por enquanto, o Santos não pode nem receber propostas e a situação não está muito boa. Mas é isso. Um grupo de ex-conselheiros entraram com uma ação lá para impedir que a votação online ocorra. Eu falei hoje de manhã com o presidente do Conselho Deliberativo, Celso Jatene, e ele me garantiu que você que é sócio e está em qualquer outro local que não seja Santos, você pode sim votar online. Portanto, entre hoje no site sociorei.com, mude lá a sua opção para votar, para fazer votação online. Você que não está em Santos. Se você está em Santos ou está em São Paulo, você pode fazer uma votação de forma presencial. Caso contrário, vote online. Eu já mudei. Vou votar online. Você que é sócio, é importante que você vote também. Mude aí a opção para votar online e você vai ter o direito de votar sim. Isso é o direito seu, que é sócio do Santos Futebol Clube e está há mais de um ano como sócio aí e rigorosamente em dia com as mensalidades. Então, não perca tempo. É o futuro do Santos que está nas suas mãos, ou sócio, procedor. Você que é sócio, mude lá. Quer votar presencial? Vai presencial. Não quer? Vai lá e mude para online e você vai mudar online, tá bom? Forte abraço para vocês, para cima deles, Santos.